O que é isso? Deixa eu estacionar aqui Deixa eu começar aqui o Coisas frágeis Vamo lá, vamo ver aqui o que que Alguém aqui foi contratado por Damien Eu posso começar com o proprietário Eu sou uma cena de race Eu estou apenas trabalhando o caminho Vamo lá Fique tranquilo, mantenha sua cabeça Vai ter que arrumar uma forma de entrar lá Vamo 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 lá O cara jogou o telefone O cara jogou o telefone Deixa eu escrever na Amazônia de Guerra Chega 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 na câmera que eu quero O cara tá vindo pra cá 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, ok, ok. Alright, keep the eyes open. That ain't right. That shit just ain't right. Oh! That ain't no fucked up junkie, man. Find him. Oh! Hands out! That's 71 meters. Shh. Cara, não tem câmera lá. Cê me zoou. Cê me zoou. Cê me zoou. Cê me zoou. Esse cara não vai pra lá Esse cara não vai pra lá Tem que ser paciente Não tem como subir lá Tem que ser paciente Não tem como subir lá Tem que ser paciente Não tem como subir lá Tem que ser paciente Tem que ser paciente Tem que ser paciente É, não tem outro jeito Tem que... Não tem como subir lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.